Ok gente, estamos aqui como prometido pra reagirmos aos spoilers de Bluelock Eu já tenho o costume de sempre que eu entro na segunda no Twitter Saber que a primeira conta que vai estar no topo é essa conta do cara que vaza os spoilers E dessa vez eu não tava errado, eu tive que entrar, tipo assim, já botando a mão no meio Pra não ver nada, porque eu queria ter a primeira reação aqui com vocês mesmo Eu tento evitar, tá ligado? Mas o problema é que, às vezes, por exemplo, você vai querer evitar, tá ligado? Só que aí, pá, aparece uma imagem despreparada na tela quando tu tá navegando no Twitter Aí dá problema, tá ligado? Hoje eu consegui, vamos ver se nas próximas semanas também E vamos ver aí o capítulo, pelo menos essa parte das imagens, tá ligado? Eu não sei, depende da opinião de vocês Vocês acham que é melhor reagir às imagens mesmo e tamo junto Ou esperar pra sair os diálogos e etc e trazer também tudo misturado Só que os diálogos saem tarde demais, mano, o problema é esse, tá ligado? Aí ia demorar mais pra mim fazer o vídeo que eu tenho que colorir as imagens e não sei mais o quê De qualquer forma, vamos ver o que o capítulo de hoje nos reserva Provavelmente, cara, se for um capítulo voltar só pra diálogo, não vai dar pra entender nada Então talvez eu queira esperar sair os diálogos mais tarde pra também ler eles E aí eu compilo um vídeo no outro, não sei Vamos ver aí o que dá na minha mente E quando tu tiver vendo esse vídeo saindo aí, vai ser o resultado disso, beleza? Simbora ver aí o que foi preparado pra nós no dia de hoje Ok E o Saga acabou de fazer o gol e Ryori vem pra conversar com ele Vixe, não teve nenhuma comemoração dessa vez, pô Nenhuma comemoraçãozinha, nem um abraçozinho daqueles bem românticos Que é isso, pô? Aí fere a amizade do cara, pô Os dois conversando, as pistolinhas ali atrás Provavelmente é uma conversa de como eles chegaram nessa resolução E como o Ryori foi inteligente de fazer aquele lance Vamos lá Oxi, é o... Oxi O 1 tá aqui e o 4... Oxete, cara Tá aqui o 1, beleza Ali era o 3, não faz sentido Eu acho que nós vamos ver uma página linda agora, cara Eu dei uma olhadinha ali do lado O gol é feito Isagi comemora em cima dos dois ali O Kuringamu e o Shido nas costas ainda é mostrado Pelo ângulo aqui, do jeito que o Isagi tá Ah, o Kuringamu e o Shido deviam ser mostrado no outro lado, né? Mas é porque eles fizeram uma fusão reversa, né? Tipo assim, mostraram as costas dos três personagens E virou pra cara do Isagi Por isso ficou contrário assim, porque foi o espaço onde cabeu Agora eu entendi, beleza Que delícia, papai Que delícia, papai Grita mais Grita mais, duplinha de Papangu Oh, velhinho Bom, ó, os dois na mesma posição Os dois gritando Como se tivesse, sei lá, perdido o lance da vida deles Calma, pô, ainda tem jogo Karasu falando coisas Tokimitsu falando coisas Shido Shido é sempre o homem de honra, pô Shido é sempre o homem de honra Você olha pra todo mundo meio assim Puto, triste Shido tá sorrindo Sorrindo O cara jogou demais Tumamo, pô Bora jogar mais Não tem fé O Rashi Eu não sei se o Rashi tá comemorando Exatamente O Tai é puto Dá pra ver que ele tá mexendo os braços assim Mas, né Essa caricatura aqui não é de quem tá feliz, não Beleza, vamos pro dois Ok, o dois Kunigami dá uma comentada Meio que parabenizando, será? Riori chega nas costas agora Ok Você vê que o time do Barça é meio dividido Pelos quantos jogadores comemoraram esse gol Não foram tantos, tá ligado? Não foram tantos Se for comparar O do PXG Teve quase a mesma quantidade que o do Bastard Ok Um e dois Nós já tínhamos visto a terceira Né Que é essa conversa aqui Show O Sagi tá já pensando no próximo gol O quarta O quarta A quarta, né Noa para a Benin Vai entrar no jogador Vai entrar no jogador Cozinha, pai Cozinha, pai Rikuk Bora, Kaneshiro Cozinha pra nós Vai sair Aquele doidão Como é o nome, mano? Eu me esqueci do nome dele Desculpa aí, cara Desculpa aí Mas não tá fazendo preula nenhuma Que bom que vai, boy Entrar novos jogadores logo Ah, boy Eu acho que Então, no caso O Jin vai subir E quem vai entrar agora Vai ser Eu não sei se vai ser Novo jogador Deixa eu me arriscar Ou Corona Se quem vai subir For ser o Jin Kyora Que apareceu aqui nesse painel É o Corona que entra Corona Diz aí A situação Pro Kaiser Pro Nez E pro grupo como um todo Acabamos de tomar um gol do Ryori Com a ajuda do Kunigami E o Issaac fez o primeiro gol dele na partida Quem vai entrar? Mais um jogador Do clubinho do Issaac Pô, que problemático demais O Michael percebe aos poucos O reinado dele se decaindo Durante a partida Só faltava a próxima substituição Entrar um Yukimi da vida Que tá trabalhando um pouco mais Em equipe com o Issaac E sai um Nez Isso é muito bom, cara Caramba Eu não esperava esse cara aqui Sendo substituído assim Então do começo Não faz muita diferença pra nós, né? Não faz muita diferença pra nós Mas Caramba Eu não esperava ele sendo substituído não Agora Tá ligado? Porque eu pensava Que ele ia sair Num momento onde Vamos dizer assim Tivesse 2x1 2x2 Mas o No Já tá mudando a tática Mesmo com o time Tendo só empatado Corona Entra No campo de jogo Ele tá falando alguma coisa Com dois aqui Então deve ser referente A Agora eu me lembrei o nome É o Green O cara fortão aqui Com cabeça baixa saindo No caso Realmente, né? Eu acho que ele tá falando No sentido aqui De fazer um matchup Com dois Jogadores Tá ligado? Que pensam um pouco Parecido Tanto Corona Como o Ryori Vão trabalhar E aí O Isag Vai ter mais possibilidade De criar Em cima disso É, o No Tá fazendo as substituições Pra auxiliar O Yoshi Mesmo, né, cara? Não tem outra conversa aqui não Porque ele poderia muito bem Fazer outra substituição Com base em outra coisa Mas ele realmente Meio que Ficou assim Entre aspas, né? Você Cumpriu aquilo Que eu te dei A missão que eu te dei Agora eu te tomo Um presente pra ti Muito bom O Coroninha Já entrando na partida Agora, véi Muito bom Mas eu espero que Os outros personagens Também entrem logo Os Saga Olhando aqui pro Kaiser De costas Pro Rinho Os dois ficaram puto Mas já passou, né? E tem uma página final Que é essa daqui Barsha Barsha, Ubers Basta de PXG O caminho Não sei o que Pro número 1 Ok Esse capítulo foi menos explicativo Do que eu imaginava Tá ligado? Tipo Ai, mas como é que tu sabe disso Se você não viu Nenhum diálogo? Eu digo no sentido De que Se você Olha pras imagens Você consegue perceber Se tem Sei lá Um flashback Se tá tendo muita discussão Sobre alguma coisa E não teve Tá ligado? Caramba Olha Olha essa aurazona, velho Essa página aqui Vai ser boa de colorir Muito bom, mano Muito bom Tô feliz Com o capítulo Não foi tudo aquilo Que eu esperava De explicar coisas Que foram feitas Pra ele desenvolver essa arma Mas eu também tava Com o pé atrás Em cima disso Até porque Deu uma certa impressão, né? De que Ele não tivesse Vamos dizer assim Apenas desenvolvido Uma arma de antemão Pra chegar aqui E fazer isso Foi uma coisa mais De última hora Que aconteceu Então eu entendo Que não tenha tanto Desenvolvimento Se tenha sido Realmente De última hora Eu vou colorir As imagens aqui Se Se Os diálogos saírem Até o tempo De eu terminar De colorir as imagens Eu trago um react Pra compilar No vídeo Dos diálogos Beleza? Se não sair Fica pra amanhã Na análise Eu acho que sai amanhã Na análise Mas amanhã Ou na quarta análise E aí eu trago os diálogos Tudo certinho Pelo menos aqui Já dá pra nós Criarmos teorias Em cima das imagens Já fica Diferente Do que é O propósito Do vídeo da análise Pelo menos Eu acho Eu acho Tamo junto Nos vemos por aqui Sei lá Amanhã Porque o canal Tá com mais vídeo agora Coisa estranha De se dizer Coisa estranha Mas é isso aí Tamo junto Um grande abraço Não esquece de se inscrever No canal Passar na rifa Caso você queira concorrer A um console Primeiro link na descrição É nóis Valeu Falou Tchau Tchau Eu acho engraçado Eu acho engraçado Que eu digo Tchau No vídeo Que eu tinha acabado De prometer Que eu ia ver As imagens E ler com vocês O negócio E sair Saiu História de tchau Tchau Bora ver isso aqui Eu não vou nem fazer Código pra dar pra o vídeo Sair logo cedo Tá bom Só bora logo aqui ver Se tiver erro Também tá bom Só tô tentando ver Se vai dar pra enxergar No vídeo O textão aqui Tá ligado Calma lá Deixa eu ter certeza Tá dando pra ver Se não tiver dando pra ver Pelo menos você vai ver Eu lendo aqui Com a tradição meio fuleira Do Google Lins E aí nós Vamos embora Tá bom Olha aqui Mesclar e inventar Nova arma Beleza Página 1 Com chuto extraordinário O campo de batalha Fica abalado Sague hoje Eu me esqueci de botar O microfone aqui na frente Me perdoa aí boy Me perdoe Com chuto extraordinário O campo de batalha Fica abalado E Sague hoje O nome do egoísta Ressoa em todo mundo Ficou muito bem traduzido Isso aqui Eu tô surpreso Anunciante Gol Meta Bom Que super tiro Inacreditável Sague E Uesha Um incrível tiro Direto no ar Página 2 e 3 É o locutor Empatando A partida Para o Barça De Munique Ok Carasso O que foi isso? Um tiro no ar Mudando da esquerda Pra direita Tokimitsu Ele é um monstro Reich Você conseguiu Ah tá Ele tá realmente Comemorando Caramba O Reich Realmente é alguém Que fica feliz Pela vitória Do Isagi Na moral Por mais que ele Não tenha tanta Tanta participação Direta Nessas montagens De jogada Ainda assim Fico feliz Pelo Reich Gostar Gostar tanto Eles vão Até que ponto você calculou isso? Meu passe também A assistência do Kunigami também Até aquele tiro Isagi Sim, eu acabei de confiar no seu passe Para o Kunigami Eu deduzi isso em seus pensamentos atuais Eu entendo a galera que acha forçado Porque é muito roubado Como assim o cara deduziu dos pensamentos do outro, meu irmão? Ele está em campo com o Shidou Então é mais provável que ele apareça em apuro Ou no momento certo Então eu era o único que confiava nele Mais do que qualquer um Se não vencer Shidou na frente do gol Para ganhar do Shidou na frente do gol Ele confiava com o Kunigami mais do que qualquer um Ryori, entendo É uma cadeia de confiança no valor dos relacionamentos Que só poderia ser feita pelo Isagi Khan E isso levou aquela cena especial em duas etapas Isagi, ah, não, não é isso O tiro foi completamente não planejado Acordado, tá aí, porra Ah, é mesmo? Achei que poderia marcar se me separasse Mas não esperava que o Rin e o Kaiser viessem ao mesmo tempo Então saiu espontaneamente De forma espontânea Caralho, isso foi A maior dica para aquele chute foi Provavelmente Vamos para a próxima página O tiro de malabarismo do Nagy Aqui, assumindo que copiou mesmo na cara de pau Aquele durante a luta com a Inglaterra Sim, provavelmente eu tinha essa imagem gravada em minha mente É por isso que eu poderia improvisar E fazer com que ela saísse naturalmente Quando eu estava no meio e acabava com minhas Não, quando eu estava no meio do lance E minhas opções estavam acabando Eu não tinha muita coisa para poder fazer Ryori, então isso foi uma combinação da ideia do Nagy Kahn E do tiro direto de dois pés do Issaig Kahn Bem, eu roubei sozinho Mas é uma arma nova Que definitivamente não teria vindo apenas das minhas ideias Um tiro rápido no ar com a esquerda e a direita O voleio de duas armas Duas armas, hein? Espera um minuto Essa técnica não é incrível? Quer ver o Ryori trazer uma ideia nova, boy? Hã? O que você quer dizer? Porque você pode se esquivar e atirar Mesmo que o bloqueio do tiro venha na esquerda ou na direita Com uma falsificação no ar para mudar o tempo E é difícil para o goleiro ler o momento em que você atira E se você aumentar a sua reprodutibilidade Essa arma pode ser invencível No caso ele está dizendo mais no sentido de que Basicamente se o cara realmente tiver um controle muito grande de bola E ficar repetindo isso aqui O goleiro não vai saber o momento que o cara vai atirar, tá ligado? Na hora que ele for pular A bola está no gol É Compreensível É o que eu disse nas previsões ontem, né, véi? É o que eu disse mais ou menos Tipo O Isag tem agora nas suas mãos Ou nas suas pernas, literalmente, falando Uma arma que pode Criar muitas situações diferentes Tá ligado? Não é como um chute direto Que basicamente a bola vem e eu chuto direto Tá ligado? Bom, bom Isag é a monólogo É verdade, eu posso ter inventado uma técnica incrível Noa Belo gol, Isag hoje É hora de uma mudança de jogador para o Barça de Munique Green Desça pra solidificar as táticas centradas em Isag e Osh Que começaram a funcionar completamente Green Você está fora E entre Corona Vamos, vamos, vamos fazer isso Acho que é um momento que ele já tá dentro do campo, né Vamos fazer isso Isag monólogo Green está sendo substituído Agora as táticas centradas em Kaiser São apenas Ness e ele Ok Isso é ótimo O objetivo atual mudou completamente A dinâmica de poder da equipe está diferente, né Noa está esperando meu gol E com Corona será mais fácil para mim jogar Corona diz O segundo ponto Vai em frente Vai em frente Ok Isag monólogo Com o próximo ponto posso acertar as contas completamente com Kaiser Então o Barça de Munique se tornará meu time E se eu marcar mais um ponto Três gols pessoais O hatch trick Ai meu pai Porque o Canestino mete isso Os caras vão ficar Agora a teoria não sai mais na boca do povo Não Não sai de jeito nenhum O Budistia ainda tem que entrar Então o próximo gol deve ser do Isag mesmo Mais um Monólogo Vou superar him e me tornar o número 1 na Liga Neo Egoísta Eu consigo Eu posso vencer As imagens não param Na verdade Eu posso ver O melhor do mundo Esperando por você Deixe-me fazer isso Rapidamente Continua Continua no próximo capítulo O desafio impossível Palmas Aplausos Bom, bom O capítulo azorava Depois de gol, né O capítulo azorava Não tem o que aclamar, não Vamos esperar o que vem nesse próximo Amanhã eu acho que eu trago análise Mas se não der tempo Eu trago outro vídeo E na quarta de certeza Vem análise Tá show? Tamo junto Um grande abraço Vamos aí Na verdade eu ia me lembrar De pedir, né Eu queria saber Qual é a opinião de vocês Sobre esse capítulo aqui O que será que Esse desafio impossível Se refere É no quesito do Do time Do Bastard Funcionar todo pro Isag E vencer de uma vez por todas O Kaiser Ou não Acho que esse Dialogo todo Já ficou meio que indicando Que Provavelmente Eu tô dizendo Provavelmente Provavelmente O Ney será substituído No próximo gol do Bastard Se for do Isag Tá ligado? Provavelmente Que vai entrar O Buristinha Papai Vai ser o Buristinha Confia Guarda o que eu tô dizendo Tá bom? Buristinha neles E esqueça de tudo